Olá, pessoal! Bom dia! Sejam bem-vindos ao canal Multicriativa Tricô. Agora, eu vou pra uma aula um pouco mais teórica, mas muito importante pra quem tá aprendendo a fazer tricô. Nos vídeos anteriores, eu ensinei pra vocês o básico. Colocar os pontos na agulha, fazer o ponto meia, fazer o ponto tricô, arrematar. E dei as primeiras noções de como vocês calculam quantos pontos colocar na agulha. Eu falei pra vocês também, que quando a gente trabalha assim, vindo em meia e voltando em tricô, acontece isso aqui. O trabalho, ele começa a ficar enrolado, e muita gente acha que errou alguma coisa, desiste do tricô, porque acha que, ah, eu não sei fazer, então eu vou deixar pra lá. E, gente, isso acontece. A solução pra isso, tá aqui. Você fazer todas as carreiras em meia, ou todas as carreiras em tricô. Aquilo que você gostar a mais. Você vai ter um trabalho assim, ele vai ficar retinho, ele vai ficar igual dos dois lados. Aqui vocês têm a diferença de um trabalho que tá enrolando, a menos que vocês fossem fazer uma blusa, alguma coisa que vocês fossem costurar aqui do lado. Olha o que acontece, né, gente? Então, esse daqui é um coringa, pra quem já é experiente e também pra quem tá aprendendo a fazer tricô. E pra vocês não acharem que fica uma coisa sem graça, eu fiz uma amostra aqui com um fio mais trabalhadinho. Quando a gente compra esses fios que têm detalhes, têm bolinhas, flores, pelo, qualquer detalhe a mais, você não precisa fazer nenhum ponto mais elaborado, nada. Basta você fazer aqui. Todas as carreiras em tricô, ou todas as carreiras em meia. E olha que trabalho bonito que vocês têm. Quem olha e não sabe fazer tricô, vai achar que você teve o maior trabalhão do mundo, e não é verdade. Era essa a explicação que eu queria dar no vídeo de hoje. E deixa eu só pegar aqui minhas amostrinhas. Nos próximos vídeos agora, eu vou começar a ensinar pra vocês os pontos de barra. Barra 1 por 1, 2 por 2, e 3 por 3. Depois disso, eu já começo a ensinar pontos misturando tricô e ponto meia. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo. Um grande abraço, bom tricô. Tchau, tchau.